Bom dia amigos que nos acompanham pela página da paróquia pessoal do Seu Bom Jesus Crucificado Também pela minha página do Facebook Estou fazendo um vídeo mostrando como estão as obras O andamento das nossas obras e do acabamento, a pintura A questão das pedras que estamos colocando nas calçadas, na praça E passo a mostrar agora como estão as nossas obras Vocês perceberam que ontem nós começamos a pintura Temos aí no topo da cruz, quase 60 metros de altura A pintura que começamos ontem Aqui fizemos um ádrio Estamos resinando as pedras portuguesas Bom dia Bom dia A gente vê que está ficando bem mais um realce as pedrinhas portuguesas Lá embaixo vai ser a praça Nessa praça estão nossos pedreiros colocando as pedrinhas portuguesas também Aqui do lado a jardinagem Vamos passar aqui A questão da jardinagem Esse morro também nós colocamos Uma grama que vai fechar Toda essa parte mais elevada Aqui a nossa futura gruta Jardinagem E nós temos os nossos amigos Bom dia Oi, bom dia Aí os nossos pedreiros Bem, os senhores puderam ver como estão as nossas obras atualmente Pedimos aí a colaboração de todos Estamos na campanha da pintura E no próximo domingo, dia 6, dia da festa do nosso patrono Senhor Bom Jesus Crucificado Teremos um festival de prêmios às 4 horas da tarde No valor de 3 prêmios de 30 mil reais Então 5 mil o primeiro prêmio O segundo prêmio 10 mil E o terceiro prêmio 15 mil reais Participe e colabore conosco Obrigado